A polícia finalizou o processo, o inquérito né, a polícia finalizou o inquérito, que processo é só lá na justiça, finalizou o inquérito que investigava o dentista Igor Leonardo por exercício ilegal da medicina e por lesão corporal. O caso veio à tona depois da denúncia de uma paciente. Elielma Carvalho procurou o profissional para fazer ali um procedimento no nariz, mas o procedimento foi mal sucedido e deixou a mulher com sequelas para o resto da vida. Marcelo Vidal mostra pra você. A investigação apontou que o dentista Igor Leonardo sabia dos riscos. Além disso, ele não poderia realizar o procedimento por se tratar de uma cirurgia que só pode ser feita por médicos com especialização na área. Isso ficou muito claro durante o parecer da polícia técnico-científica, que durante muitos anos, por não haver uma regulamentação proibindo a conduta dos dentistas de praticar atos que se miscuinham na área da medicina, muitos profissionais, por interpretação extensiva, assumindo o risco de dar algum problema, começaram a realizar tais procedimentos. Essa proibição só aconteceu em agosto de 2020, mas não significa que ele poderia ter praticado antes. A investigação começou depois que Elielma procurou a polícia para denunciar o dentista. Na época, ela disse que procurou o profissional em Aparecida de Goiânia para a realização de uma alectomia, procedimento para afinar o nariz. Mas, após a cirurgia, começou o drama na vida dela. Parte do nariz foi necrosado. E as sequelas ainda estão no rosto da Elielma, mesmo depois de 13 cirurgias reparadoras. Recentemente, ela contou o drama em uma entrevista para o jornalismo da Record. Não saio de casa, difícil eu sair. Não frequento os lugares públicos mais, porque eu tenho que usar máscara. As pessoas, às vezes, perguntam se eu estou com Covid, porque você vê que ninguém usa máscara mais, né? Mas eu continuo. Aí perguntam se eu estou com Covid. Já perguntaram até se alguém me bateu, sabe, que alguém te bateu para você máscara ficar seu rosto dessa forma aí. Para sempre, ela vai ter dificuldades na respiração. Fora as sequelas, né? As marcas notórias no rosto dela. Por mais que ela já tenha feito 13 procedimentos estéticos de cirurgia plástica reparadora, não voltou a ser o que era antes. E também foi indiciado pelo crime de exercício ilegal da medicina. O dentista Igor Leonardo chegou a dizer para a polícia que possuía especializações na área e que já havia realizado o mesmo procedimento em outros pacientes com sucesso. Ele apresentou 37 certificados, mas nenhum dando a ele qualificação para realizar esse tipo de cirurgia. Todos esses dados foram analisados pela polícia técnico-científica, que entendeu que o conhecimento teórico dele, acumulado ao longo de 19 anos de carreira, é um conhecimento teórico pífio, porque somado todas as horas de estudo, se dá algo em torno de 104 horas. O dentista foi indiciado por dois crimes, lesão corporal gravíssima e exercício ilegal da medicina. Se somadas, as penas poderão chegar a 10 anos de prisão. Agora, o caso vai à justiça. Ele perde também o direito de exercer a profissão de dentista? É, isso vai ser analisado no curso do processo, né? Então, havendo uma denúncia, se o juiz entender que foi muito grave o que ele fez e toda a conduta dele, pode ser que haja esse tipo de punição. É sobre essa situação, o dentista Igor Leonardo, ele disse que o procedimento, na época, foi realizado com sucesso. O problema aconteceu por complicações do pós-operatório que evoluíram para uma necrose local. O dentista disse ainda que lamenta muito e está à disposição da paciente. Já o Conselho Regional de Odontologia disse que só pode fornecer informações de processo ético finalizado com condenação. Por nota, o Conselho explicou que, de acordo com o Código de Processo Ético, o processo ético odontológico em todo o território nacional deve tramitar em sigilo. O CRO Goiás reforça que, conforme a resolução do Conselho Federal de Odontologia, fica proibido ao cirurgião dentista a realização dos seguintes procedimentos cirúrgicos na face. Alectomia, brefaroplastia, cirurgia de castanhares ou lifting de sobrancelhas, otoplastia, rinoplastia e ritidoplastia ou face lifting. Ou seja, os dentistas não podem fazer esses procedimentos e, no caso do Igor, ele tinha até o Tidora espalhado pela cidade anunciando os serviços dele. Ou seja, é preciso, gente, ter fiscalização. Ele fazia propaganda desses procedimentos. Se ele não podia fazer, por que ele fazia? Por que o CRO não fiscalizou ou não sabia? Basta dar uma olhada nas redes sociais, queria saber, porque nas redes sociais tem lá antes e depois de todo quanto é jeito. Então, na verdade, é o seguinte, era preciso ter fiscalizado antes, porque agora, infelizmente, é tarde demais, essa mulher vai passar o resto da vida dela carregando as marcas disso aí. É triste, né? E o pior de tudo, como a gente não vê punição... Cadê Murakami? Wesley Murakami, que foi acusado aí de deformar tantas pessoas. O que aconteceu com ele? Aliás, sumiu. Alguém tem notícia dele? Só falta estar clinicando, porque o Conselho Regional de Medicina liberou ele para voltar a trabalhar, né? Só falta estar aí, atendendo novamente, né? Se alguém tiver notícia dele, me informa aqui, viu? Wesley Murakami, por onde anda o Wesley Murakami, que foi denunciado, virou notícia internacional, depois de deformar o rosto de tantas pessoas aqui em Goiás e no Distrito Federal.